. Jackson County? Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Querem ser só alguns quilômetros. Você está pronto para ver seu irmão? Estou pronto para chegar. Está nervoso? Não sei o que sinto. Eu não vou. Tá acertado. Vamos seguir o rio. Vamos levar a casa do Tony. Vamos. O que aconteceu entre você? Como assim? Você e Tommy. Você está assim? É uma parqueira? Temos um desenho de morte. Temos um desenho de morte. Tommy vê o mundo de um jeito e eu de um jeito. É a sua amiga Marlene. Ele colocou esperança a ele. Isso manteve-lhe ocupado por um tempo, mas como Tommy é, acabou abandonando isso também. Como foi a última vez que você viveu? Acho que as últimas palavras dele foram nunca mais quero ver a sua cara. Nossa. Mas ele vai nos ajudar? Acho que vamos descobrir. Bom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Vamos começar. O que foi o quê? Acho que é uma usina hidrelétrica. Ela... Veja o movimento do rio, transforma em eletricidade. Mas eu sei o que é. Não sei o que é. Não sei como se faz por isso. Muito bem. Bom, isso não dá até a verdade no caminho. Se levantar, voou. Podemos passar. Vamos lá. 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 Vamos lá, irmãozinho. Vamos lá. 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 Somos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço. negociação do meu perigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses dois rendos vão reativar. Conseguimos dessa vez. Você não acredita? Eu não disse isso. Eu não acredito que um é o que funciona. Claro. Mais dois. Estamos quase prontos. Eles só precisam terminar de colocar o escudo de volta. Vamos lá. Vamos resolver. Vamos lá. 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 Isso vai ajudar. Para a esquerda. Cuidado. Certo, isso tá bom. Vamos ir daqui. Vamos. Me ver? Certo. Prontos? Tá pronto? Tá em frente. Liga! Vamos lá! Oi! Caramba! Nós seguimos, garoto! Bom trabalho, pessoal! Alguém pega o telefone e avisa a Maria! Viu isso? Isso é impressionante. Parece que perdeu dois milhões de dólares. Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa. Aqui é uma segunda chance pra eles. Uma segunda chance pra todos. Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho. Acho que tem a ver com aquela garota. Tem tudo a ver com aquela garotinha. Bom... Vai, me conta. Ela é imune. Mas a quê? Fala sério. Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens. E nada. Eu também não acreditaria. Mas posso mostrar. Tudo bem. Acredito. Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la pros vagalumes. Bom, você é amigo deles. Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento. Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão. Eu não estou pedindo muito, Tommy. Só quero alguns equipamentos. O suficiente pra ir embora. Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy. É por sua maldita causa. Minha causa. Minha família agora. O que você está pedindo não é tão fácil assim. Porra! Pede pra Maria mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso. Eles têm famílias também. Tommy, eu preciso disso. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar. Por todos esses anos que eu cuidei de nós. Cuidou? Chama isso de cuidar. Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura pra humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? É... Bandido! Peguem eles! Não desco, não desco. Não desco, não desco. Antiga, não desco! Surpreendem as mãos. Não desco! Não desco! Não desco! Estou prudendo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde estão eles? Vamos para a ponte. Os bandidos estão entrando no prédio. Vocês podem sair daí? Não, estamos presas. Vamos até você. Fica... Estou aqui. Eles, esconde! Maria. Que droga! Que droga! Que droga! Você vai pagar? Que droga! Amém! Filho da puta! Vamos! Esse foi o último dos filhos da puta! Temos que pegar as garotas! Estou atrás de você! Filho! Eu falo isso que está acontecendo! Tome! Maria! Eu estou bem! A garota está comigo! Tome! Essa foi por pouco! Tudo bem? Tá, tá, eu estou bem, eu estou bem. Joel! Ah, cara! Eles estavam vendo de todas as direções! Então a Maria disse, temos que correr! Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma escopeta! Devagar, devagar! Escuta! Aí, aí, você está ferida! Não! Droga! Preciso falar com você. Mas de jeito nenhum! Fala pra ele encontrar outra pessoa! Maria, não posso ficar com esse peso na consciência! Faz ideia de quantos homens perdemos aqui? O que está acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Fala-me sobre isso depois. Ele disse onde é o laboratório? Fala-me sobre isso depois. Mais tarde. Certo. Uma merda! Uma merda! Uma merda! E eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso. Não sei mais o que dizer. Ok. Maria! Maria! Vamos lá. Você! Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua! Ela está agradecida. É, eu sei. Vou levar essa garota aos vagalumes. Não tem que se preocupar. É melhor assim. Isso pode gerar algo muito bom. Tenho que falar com a Ellie. O que? O que? Eu não ouvi. Joel! O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu. Droga. Para que lado? Vamos! Acabei de vê-la saindo daqui a cavalo. Volta para dentro. Ajuda os outros a limparem. Tá. Calma, calma. Ai, Ellie. Tá vendo as marcas? Vamos. Ela não pode ter ido muito longe. Vamos encontrá-la. Estão à esquerda. Ela sempre faz essas coisas. Nada desse jeito. Não sei o que está acontecendo. Pegada de cavalo. Ela entrou na porta. Onde está você? Ali, mais pegadas. Ok, ótimo. Onde está você? Quantos está vendo? Eles são muitos. Vamos aqui. Dê a mão que eu cubro você. Boa vontade. Mãe de sangue. FoiASE. O que você fez. Mãe de sangue. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?